E manda um salve pra quadrilha, de ponta a ponta é nóis, cê passou uma fecha família Os ramelão fica pra trás, eu vim das ladeiras do PSJ Num som de 40 graus com a minha vó na cadeira de rodas Sendo humilhado na previdência social, onde é negado pro inválido benefício mensal Polibilizam, ratiça, pereza e disposição pra meter, saidinha na porta da agência Eu sou um fantoche que o Brasil manipula e estipula, minha condição de vida pra te matar na rua Marionete que saiu das cordas, que deu a volta por cima, agribou seu craque, só arma sua droga Enquanto os árvores dava fuga de Santana, deixava no meio da rua o cadáver perdendo a vingança Igual muitos que tá no crime, protagonista que sabe que logo vai acabar o filme Eu vi quantos na vida passar, quantos que a vida deixou, quantos na vila era pá, quantos que a morte levou Nem deu tempo de dar um salve, que só vieram de passagem, mas deixou lembrança e saudade Código deitado nas balas, sangue empossado no chão É a criança que cansou de revirar o lixo com a mão Que quadrou, na frente da mansão levou, manda eu sair da boleia, playboy, pra não ter chuva de miolo Cansei ficar ajoelhado e pedir pra Deus, o santo me despessou, a oração foi ignorada Se o seu filho canta a lata no centro é problema seu, sociedade só acorda quando a lata virar Aí cucu, domingo não é legal sem videogame, é que os moleque choram, é por mamadeira e falta de leite Cansei sonhar pro programa, só te aloco, minha casa é voltar pro norte com a família, ter casa imofiliada Certo exemplo de Jeff Power, humilde o opressor Mas não na olivista, casola e põe ter no tambor Não tem pelo amor, o santo virou demônio com a boa dose Na veia de descaso, abandono Não multiplicamos o pão na santa ceia Aqui a partida é por droga, divide este que chega SHC levou dinheiro, Lula não recuperou Pau no cu do requião, ninguém quer, os fraterna morô Não tô com a mão estendida, não quero moeda Feliz com trocado, enquanto cê conta as cédulas Se for pra vencer, através de corpo esticado Se a glória, através da dor, então me mata carbonizado Parque São João, ZM, Paraná interior Depois do girar do tambor, a vida perde o valor Por quê? Somos homens pra ser mal, homens pra ser bandido Nunca homens pra se ajoelhar, perante a Cristo Conquise um menino, é homem por quê? Matou a polícia na fuga, no cavalo paga SBC Lembrei Serginho, meu mano que morreu novinho Atrás da boa, no banco do carro se foi, da peça no cinto Eu vi o sangue dos meus trutas de infância Hoje um futebol no campo de terra, hoje uma triste lembrança Deixou saudade, família sofre em silêncio Um quarto escuro, uma foto, tristeza e o coração doendo Não precisava ser Einstein nem Shakespeare Só aprendesse essencial pra não morrer com 13 Com 25, superei as estatísticas Mas não lhe vi da ponto 40 de algum polícia racista Mantemos RDD e agências funerárias Porque não nos querem com conhecimento nem diplomata Queria que minha música não fosse no de caças predatória Mas que evitasse o antecipamento do final sem glória Não, 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 não Obrigado.